Vou lá já, mamãe. Vou lá já. Trabalho com o que, pô? Sou digital influência, eu trabalho com vídeos. Eu que sou um drama dos vídeos, nunca ouviu fazer. Assim, irmão, eu acho que isso aí dá muito dinheiro pra você, né? Porque assim, você entrar dentro do carro dos outros, puxar a porta com as duas mãos e dar uma chibatada mais horrível dessa, tem penão, minha porra. Você deve ter muito dinheiro pra comprar uma porta, não. Porque esse carro aqui é de nível alto. Você deve ter muito dinheiro, né? Porque, mancha, raça que nem tu tem que ser extinta do mundo. Tu tem que levar uma pisa só nas tuas mãos, pra tu nunca mais fazer... Porque se tu faz isso aqui no meu carro, tu faz em outros carros também. Você era o meu melhor amigo. Era. A nossa amizade agora tá badalada. É... Você tá recebendo agora um convite especial pra você se reatirar do meu carro. Safora. Safora, você não vai mais sair comigo. Eu vou, mas eu volto. Passar bem. Bom proveito desse carro. Precisa fechar a porta não? Pode deixar que eu fecho, viu? Não precisa você fechar não. Deixa aberta a porta. É...